O tema que nos foi confiado diz respeito aos aspectos polêmicos na execução em face do novo código. E como pela nossa experiência lá do tribunal, há vários temas que hoje esse espaço não seria suficiente para a gente tratar desses vários inúmeros pontos. Eu destaquei aqui três, digamos, três partes que contêm desdobramentos e que me parece que refletem as discussões mais atuais, mais candentes que estão surgindo lá no segundo grau. Vamos falar aqui de três princípios básicos que me parece que é na análise desses princípios, em confronto com as regras trazidas pelo CPC, é que tem surgido aí as maiores discussões. O primeiro princípio, eu anotei aqui, diz respeito à chamada efetividade da execução, previsto aqui no artigo 797, que diz que a execução, toda e qualquer execução, a regra é essa, existe, é estruturada no interesse do exequente. Muito bem. Dentro desse princípio, nós vimos que houve uma ampliação do rol dos títulos executivos e um dos aspectos que está sendo discutido lá refere-se ao chamado condomínio edilício, contribuições de condomínio edilício, previstas na convenção ou aprovada em assembleia geral, desde que documentalmente comprovados. Muito bem. Nós sabemos que o chamado condomínio edilício, não vamos entrar aqui nas reformas do Código Civil que houve no ano passado, daquelas regras que se aplicam relativamente também ao condomínio edilício, mas vamos pensar no básico. É aquele condomínio em que há partes comuns e partes exclusivas, previstas aqui no artigo 1336 do Código Civil. Muito bem. Pela regra desse artigo, ou seja, pelo dispositivo 1336, é dever do condomínio contribuir para as despesas de condomínio, na proporção das suas frações ideais. Aí surge a discussão, o que é condomínio? A primeira ideia seria aquela pessoa, em nome de quem está registrado o imóvel. Mas nós sabemos aí que a prática demonstra que muitas vezes existe a incorporadora de um prédio que revende os apartamentos para eventuais compromissários compradores. Aí vem a dúvida, quem é dono, quem é condomínio, é a construtora incorporadora. Quem está na posse efetiva do bem é o compromissário comprador. Pela regra, ou seja, pela letra da lei, quem deveria contribuir, portanto, o réu executado lá no processo de execução, seria a incorporadora. Veio o STJ, em recurso repetitivo de 2015, dizendo assim, em verdade, não depende do registro no cartório de imóveis, depende de dois fatores. Primeiro, quem está efetivamente na posse do, no nosso caso, do apartamento, do imóvel, portanto, emissão na posse. E um segundo aspecto, ou uma segunda exigência, é a ciência efetiva do condomínio sobre quem realmente está usufruindo o imóvel. Então, por esse recurso repetitivo, a despeito do que a lei dispõe, o STJ veio pacificar essa discussão sobre quem seria o responsável, portanto, quem seria o legitimado passivo no processo de execução. Eu toco nesse ponto pelo seguinte, essa questão da dívida condominal, sabemos que tem natureza própria terreno. E agora o artigo 908, parágrafo 1º, diz lá, na hipótese de haver concurso de credores, o crédito condominal subroga-se no respectivo preço em caso de alienação. Então, eu queria tocar nesse aspecto, para lembrar que hoje, se houver concurso de créditos, e um deles tiver origem no condomínio, esse crédito se subroga no eventual preço em caso de arrematação. A lei fala alienação ou adjudicação. A questão da adjudicação, não vamos tocar nesse assunto, mas eu quero, digamos, instigar o debate, porque na adjudicação, em regra, não há pagamento de preço, mas é o que está aqui no artigo 908, parágrafo 1º. Dentro do princípio ainda da efetividade da execução, parece que em todo o Brasil, inclusive lá no STJ, está se discutindo as chamadas medidas coercitivas ao ponto, até que ponto o juiz poderia impor, fixar medidas coercitivas, destinadas a forçar o devedor ao efetivo cumprimento da obrigação. Eu estou me referindo aqui ao artigo 139, inciso 4, do CPC. No campo da execução e no campo positivado, nós temos a possibilidade do protesto, seja do título executivo extrajudicial, seja do título judicial. E também a negativação, nos dois tipos de títulos. Há previsão expressa no que toca a multa, que pode ser multa diária, multa única, é chamada multa coercitiva, até aí também sem muitas novidades. A discussão que está havendo é saber se outras medidas, como suspensão de carteira de habilitação, suspensão, apreensão de passaporte, suspensão de cartão de crédito, ofício a empresas aéreas, ofício a Polícia Federal para saber se o devedor está ou não viajando para o exterior. Essas medidas, pela pesquisa que fizemos, não só no nosso tribunal, mas também no STJ, ainda não foi, digamos, sedimentada, seja em recurso especial repetitivo, seja em alguma súmula. O fato é que o tema permanece em aberto e, pelo menos no Tribunal de Justiça de São Paulo, não há nada ainda consolidado. Há câmaras que, até por meio de habeas corpus, deferem a ordem, concedem a ordem, para evitar a chamada apreensão da Carteira Nacional de Habilitação, a apreensão de passaporte. Há o fundamento que estaria, digamos, havendo óbice aí à liberdade de ir e vir. Eu, particularmente, discordo, mas está havendo essa discussão. Esse é o primeiro princípio que eu queria destacar. O segundo princípio que eu queria lembrar aqui, é o chamado princípio da menor onerosidade, que é muito recorrente o devedor invocar tal, digamos, tal linha principiológica. Aqui está no artigo 805. A ideia básica é a execução, em sendo possível, deve-se dar, deve-se processar, os meios devem ser os menos gravosos ao devedor. O novo CPC veio com a seguinte exigência. É aplicável, desde que o devedor o executado, ele indique qual seria uma outra medida menos gravosa e se essa medida menos gravosa não for prejudicar o credor exequente. Esse princípio, ele se manifesta em várias situações no nosso código. Por exemplo, o executado, ele pode pedir a substituição do bem empenhorado, ele pode pedir, essa substituição pode consistir em fiança bancária, seguro-garantia, houve uma regulamentação melhor no que toca ao parcelamento da dívida no processo de execução. Eu quero destacar aqui a questão do preço vil, ou seja, na expropriação, o bem do devedor não pode ser expropriado, diz a lei, a preço vil. E isso é um critério, menos que 50%. Está lá no artigo 891. Essa situação, ela nos remete a um passo seguinte, que se dá na seguinte situação. Digamos que um arrematante, um apartamento que valha 100 mil por hipótese, arremate por 30 mil, pelo código seria preço vil. Não se discute aqui se o imóvel está lá há 10 anos tentando ser expropriado, a situação do imóvel, a localização do bem, etc. Fala em 50%. Não vamos entrar nessa discussão. Eu queria lembrar que o artigo 903, que diz lá, expedir a carta de arrematação, a expropriação torna-se perfeita, válida e acabada. Até aí, sem problema. Todavia, se o devedor, invocando esse princípio da menor onerosidade, e disser que a expropriação se deu por preço vil, diz que é cabível a invalidação. O artigo 903, capte, pelo capte, ele diz que não há invalidação. Pelo artigo 520, parágrafo 4º, aquele que cuida do cumprimento provisório da sentença, do cumprimento provisório da sentença, cabe penhora, cabe avaliação, cabe expropriação. No que toca a expropriação, o código exige calção por parte do credor. Mas, se houver calção, prestação de calção, e envolver efetiva expropriação, no 520 diz, as partes são restituídas ao estado anterior. Não diz que o terceiro que arremata o apartamento tem que devolver o bem. Portanto, em rigor, o 520, parágrafo 4º, segue o capte do 903. Isto é, ainda que o imóvel seja expropriado a preço vil, não há invalidação do ato, expropriação. Todavia, o artigo 903, parágrafo 4º, diz expressamente que a ação de invalidação, cabe a ação autônoma de anulação de invalidação se houver um vício, como, por exemplo, preço vil. Então, eu queria pontuar esse aspecto para dizer que o 903, o capte, está em conflito com o 903, parágrafo 4º. A dúvida é essa. Primeiro, se cabe a ação autônoma de anulação e se cabe a ação de procedência, se cabe sentença de procedência, já que o 900 capte não autoriza tal invalidação. Uma outra expressão em relação a esse princípio da menor onerosidade, portanto, que favorece o executado é a chamada prescrição intercorrente. Artigo 924, inciso 4. A ideia central é essa. Se o devedor, se o credor, depois de longa pesquisa, não encontra bens penhoráveis, há suspensão do processo. Então, não encontra bens penhoráveis, por um ano o processo fica suspenso, arquivam-se os autos e, a partir dessa suspensão, passa a fluir o chamado prazo de prescrição intercorrente. Então, nós temos uma hipótese em que a prescrição prejudica o credor não pela inércia, mas pela pobreza do executado. Mas, até aí, é uma opção legal. Mas, o que eu queria lembrar aqui é o seguinte, é muito comum, pelo menos na nossa experiência lá, é muito comum o credor já detentor de um título executivo extrajudicial, um cheque, uma promissória, uma duplicata, cujo prazo de execução já fluiu. O que ele faz? Ou entra com uma ação de cobrança, ou pelo procedimento especial da monitória, ou pelo procedimento comum de uma ação de cobrança normal. A jurisprudência tem dito que, para promover essa ação de conhecimento, fundada num título extrajudicial, no cheque, por exemplo, o prazo seria de cinco anos. Então, ele propõe, dentro desse prazo de cinco anos, a respectiva ação monitória, ou respectiva ação de procedimento comum. Vem a sentença e convola aquele título que seria extrajudicial em princípio, e constitui um título judicial, portanto, sentença. Portanto, a fase de execução dar-se-á por meio do cumprimento de sentença. E, nesse período, não há bens penhoráveis. Ou seja, após o início do cumprimento de sentença, não há mais bens penhoráveis. Vem a dúvida. Qual o prazo de prescrição intercorrente? Cinco anos daquela ação monitória, seis meses com relação ao cheque, nesse exemplo que nós estamos dando, ou dez anos, já que o título é judicial no cumprimento de sentença. Temos visto vários acordos nesse sentido, que a prescrição intercorrente no cumprimento de sentença oriundo de ação monitória seria de cinco anos. Parece-me que temos que analisar que o título judicial, que o título é judicial e, portanto, segue o prazo subsidiário de dez anos, artigo 205. Também é outro ponto que me parece um destaque aqui. Uma outra questão ainda em relação à menor onerosidade ao devedor é a seguinte. O executado pode indicar bens penhoráveis. Está na opção dele. Só lembrando que o código diz lá que a penhora em dinheiro é prioritária. mas digamos que não haja dinheiro e vem o devedor com essa opção de poder indicar os bens penhoráveis. A lei diz se o devedor indica um bem e esse bem pertence a terceiro, diz o código, é cabível a ação de embargos de terceiros e nessa hipótese, nessa ação de embargos de terceiros, quem vai figurar como réu ou réus? Primeiro é o exequente que vai ser prejudicado pelo desbloqueio do bem. Em segundo lugar, vem a lei. Quem deve figurar como réu na ação de embargos de terceiros será aquele executado que indicou o bem, portanto, deu causa à constrição. Se eventualmente essa ação de embargos de terceiros vier a ser acolhida, portanto, julgada procedente, surge o problema da verba honorária, como a professora Stefania lembrou aqui. Quem vai pagar pela causa pela ação de embargos de terceiros? Ou seja, quem deu causa à ação de embargos de terceiros? Nessa hipótese, me parece que, se foi o devedor ao argumento, ao fundamento de que vamos seguir o princípio da menor onerosidade, portanto, autorizar a indicação de um bem piorável, ele indicar um bem que pertence a terceiro e esse terceiro opuser embargos de terceiros e ganhar? Parece-me que temos que ver quem deu causa a essa ação indevida, quem deu causa a essa apreensão indevida. Parece-me que é o executado que indicou um bem que não poderia ser penhorado. Ainda nessa questão da impenhorabilidade, desse princípio, é importante aqui lembrar a impenhorabilidade de certos bens. E dou destaque aqui ao artigo ao salário e à caderneta de poupança. Portanto, artigo 833, parágrafo, inciso 4, e inciso 10 do 833. Salário e caderneta de poupança, até 40 salários mínimos, são bens impenhoráveis. Malgrado a clareza, a clareza da dicção que fala em 40 salários mínimos depositados em caderneta de poupança. O STJ veio ampliar essa hipótese para afirmar o seguinte, toda aplicação, todo depósito em banco, não só salário, não só caderneta de poupança, mas qualquer tipo de aplicação, até 40 salários, seria impenhorável. Então, todos esses depósitos seriam impenhoráveis sob, digamos, o fundamento constitucional da dignidade da pessoa humana. Então, o que eu quero frisar aqui é que, a despeito da lei, vem o STJ ampliando essa impenhorabilidade para outros bens. Porém, o próprio código se dá pressa em dizer o seguinte, a despeito de ser salário, embora seja caderneta de poupança ou outro tipo de aplicação, qualquer outro tipo de fundo, tal defesa não pode ser arguída na ação de natureza alimentar. Portanto, quando o crédito for alimentar, não há essa, digamos, proteção, não há essa blindagem contra o devedor. E vem, como também a professora Estefânia lembrou aqui, a questão salarial do advogado, ou seja, verba sucumbencial. pela nossa vivência lá, o que nós temos visto? O juiz julga procedente a ação, condena lá o réu, paga 10% que seja, e, independentemente do recurso, do réu, o advogado quer receber, quer dar cumprimento provisório a essa parte da sentença no que tange a verba honorária. Nesse exemplo, 10%, vamos fixar aqui 10 mil reais por hipótese. A primeira dúvida é essa, se caberia cumprimento provisório dessa verba honorária independentemente e até antes do cumprimento provisório do principal. Ou seja, nesses casos, com essa ideia de que a verba sucumbencial seria alimentar, seria possível ao advogado se antecipar o próprio cliente e já dá início ao cumprimento provisório da verba sucumbencial. E, dois, em sendo possível, caberia penhora daquele executado de salário de bem de família de caderneta de poupança pela dicção do artigo 85 parágrafo 14 tem natureza alimentar, portanto, tudo isso aí seria cabível. Penhora de bem de família, penhora de salário, penhora de caderneta de poupança. É um tema que me parece que está em aberto, a única coisa que nós vimos expressamente é que não cabe prisão, porque não decorre lá do direito de família, mas, pelo que foi idealizado no artigo 85, tem natureza salarial e, portanto, caberia a penhora de todos esses bens. Correndo aqui para o final, eu queria lembrar que o terceiro princípio que é chamado princípio da ampla defesa, também que tem seus desdobramentos aqui em sede de execução. Nós sabemos que na ação de execução a forma normal de defesa é a via dos embargos à execução e no cumprimento de sentença o mecanismo normal é a impugnação ao cumprimento de sentença. O que que o código prevê? Na execução, na ação de execução, se houver por hipótese dois executados, então o credor A está executando o devedor B e o avalista C. Dois executados. Nós temos aí a hipótese do chamado lites consórcio passivo na execução. Como regra, o lites consórcio na execução é meramente facultativo e é simples. Essa é a regra. Simples por quê? Facultativo e simples por quê? Porque envolve obrigação pessoal, envolve pagamento, se um deles pagar, a obrigação originária principal se extingue. Então, é facultativo e simples. O código diz assim, havendo dois executados, cada qual terá o seu prazo de defesa autônomo, 15 dias para cada um. E diz a lei, contados da juntada do AR ou da juntada do mandado de citação. Então, juntou, conta-se o prazo de cinco dias para aquele executado número do B, no nosso exemplo. E depois ele é citado mais para frente, tem seus 15 dias contados autonomamente. Aqui, o que pode acontecer? é possível é possível que cada executado contrate um respectivo advogado. Portanto, advogados distintos, com escritórios distintos, e se fosse o processo de conhecimento, caberia a contagem a partir do último ato de citação. Vem o código dizendo, para fins de embargos, isso não se aplica. Cada um tem o seu prazo específico. Pode acontecer o seguinte, nos embargos número um, oposto para aquele primeiro executado, o juiz julgue improcedentes os embargos e subsiste a execução na sua totalidade. Nos embargos número dois, o juiz reduza a 30%. Então, uma execução de 100 mil, ele reduziu para 30 mil. A dúvida que surge é a seguinte, se nas duas ações, portanto, nos dois processos de conhecimento que receberam duas sentenças distintas, uma, julgando improcedentes os embargos, portanto, subsistindo a execução, e a segunda, julgando parcialmente, portanto, reduzindo de 100 mil para 30 mil. A dúvida é essa. A execução prossegue pelo quê? Pela totalidade ou pela parcialidade, ou seja, pelos 30%. Aqui eu queria lembrar, nesse caso aqui, eu queria lembrar a novidade do artigo 506, que diz que a sentença faz coisas julgadas entre as partes, não prejudicando terceiros. Então, veja bem, naquela sentença dos primeiros embargos, a improcedência não pode prejudicar o segundo. Aí vem a dúvida, e a sentença de procedência parcial, que reduziu de 100 para 30, poderia beneficiar o co-executado? Parece-me que não. Nessa hipótese, como eu frisei, como na execução vige o litisconsórcio facultativo e simples, nesse exemplo, cabe ao credor perseguir a totalidade da execução contra um e contra o segundo que recebeu parcialmente a procedência, os 30%. Parece-me que seria essa a solução mais plausível. Mas aqui, correndo aqui contra o tempo, queria frisar um último aspecto, porque tem surgido dúvida lá. Hoje, na parte da manhã, o Ronaldo Kramer falou sobre o agravo de instrumento. Eu queria só adicionar um outro ponto ligado à execução que está ligado ao agravo de instrumento, que é o seguinte. O código, ele é expressa em dizer o seguinte, que os embargos de execução não suspendem a execução. Então, ele pode opor aos embargos, não precisa nem de penhora, basta opor, mas, todavia, não suspende a execução. É comum o executado, uma vez tendo o seu bem penhorado, apresentar os embargos e pedir o efeito suspensivo. O juiz nega. Tenha dúvida. Caberia o agravo de instrumento? Se a gente adotar aquela linha da taxatividade, o artigo 1015, inciso 10 lá, fala que só cabe o agravo de instrumento quando dá concessão, não fala da denegação do efeito suspensivo. Surge essa dúvida. Se o juiz de primeiro grau nega o efeito suspensivo, o executado embargante, agrava. Seria caso de agravo de instrumento, porque estaria fora do inciso 10, ou esse artigo 1015, quando fala do agravo de instrumento, nós teremos que nos socorrer do parágrafo que fala aqui no processo de execução. Bem, em São Paulo, parece-me que, ainda que não sedimentado, mas tem-se adotado a linha taxativa. Quando não concede, não caberia agravo de instrumento. Na minha Câmara mesmo, embora eu entenda que, independentemente de ser concessão ou denegação do efeito suspensivo, seria sempre cabível o agravo de instrumento, embora eu seja vencido, eu entendo que é sim cabível, conhecível o agravo de instrumento, por algumas razões. Veja bem, primeiro que a questão da concessão ou denegação do efeito suspensivo está no espectro, está no âmbito da chamada tutela provisória. Tema que o Alexandre vai tocar logo na sequência. Então, está no âmbito da tutela provisória. O segundo fundamento que me parece que seja favorável à interposição do agravo de instrumento é a seguinte. No cumprimento de sentença, a impugnação se dá por mero incidente ou ação, segundo alguns, mas nos mesmos autos. E se houver qualquer decisão sobre essa impugnação, caberia agravo de instrumento. Ou seja, diz lá o parágrafo único do 2015. No cumprimento de sentença, cabe agravo de instrumento. E a impugnação, como está no bojo do cumprimento de sentença, caberia agravo de instrumento. Ora, se para discutir se a impugnação suspende ou não o curso do cumprimento de sentença, se a impugnação desafia agravo de instrumento, por que não caberia nos embargos à execução, cuja amplitude de defesa é muito maior? Seria um segundo fundamento no sentido do cabimento. um terceiro argumento favorável a essa admissibilidade do agravo de instrumento em sede de embargos de execução é o seguinte. Tudo bem, ainda que a gente admita que nos embargos só caberia quando o juiz concede e não caberia quando o juiz indefere o pedido de efeito suspensivo, pode-se argumentar. Se os embargos têm natureza de processo de conhecimento e mais, se nos embargos à execução há várias outras matérias do 2015 que podem ocorrer no curso dos embargos como por exemplo o devedor diz assim a convenção de arbitragem. É uma defesa nos embargos. Independentemente se o juiz vai deferir ou não vai deferir, a discussão sobre convenção de arbitragem pelo 2015 autoriza o agravo de instrumento. Outra coisa, nos embargos alega-se invalidade nulidade da penhora. Ora, se no próprio se essa invalidade da penhora é arguível por mera petição no bojo dos próprios autos da execução por que que não poderia ser arguída nos embargos e portanto ensejar agravo de instrumento? Se na exceção de pré-executividade que ainda subsiste dependendo da decisão é desafiável por agravo de instrumento por que não caberia se essa essa mesma temática for transferida para os embargos à execução? Então, por essas razões eu entendo que a despeito de como disse não ser ainda pacificado lá no nosso tribunal que é sim cabível o agravo de instrumento. Bem, o sinal aqui já está pitando eu queria antes de finalizar dizer mais uma vez do meu agradecimento por essa oportunidade e felicitando mais uma vez aqui a a presença de todos e a organização do doutor Pedro. Muito obrigado. Obrigado.